Olá pessoal, sou o escritor Newton Nitro e esse é o Nitro Blog e hoje eu vou trazer para vocês aqui o livro Homens e Monstros do Flávio Medeiros, uma recomendação, steampunk vitoriano, história alternativa e literatura alternativa. Então vamos lá? Homens e Monstros é um livro fantástico, escrito por um dos nossos melhores escritores de ficção científica, que é o Flávio Medeiros, que ele é aqui de Belzonte, e que eu conheço desde 1900 e Isaac Asimov. O livro segue a tradição do Fix-Up, mas você sabe, peraí, você sabe o que é o Fix-Up? Bem, se você já leu os best-sellers Robopocalipse ou Guerra Z, por exemplo, Mundos Guerra, é o que eu li em inglês, que é Guerra Z, você já viu de perto o Fix-Up. O Fix-Up é uma narrativa longa, feita por histórias menores que podem ser lidas de forma independente, mas que são, de certa forma, ligadas entre si. Homens e Monstros, esse livrinho do Flávio, fantástico, que eu recomendo, ele contém seis histórias interligadas por um universo histórico alternativo. É um mundo semelhante ao nosso, onde, na Era Vitoriana, lá pelo meio até o final do século XIX, mas onde a tecnologia avançou mais rápido do que a nossa, que é a definição básica do steampunk. Os contos, eles se passam em um mundo imerso numa Guerra Fria, entre a Inglaterra e a França. É um mundo onde o Império Asteca não foi destruído e sim anexado ao Império Britânico, enquanto a França se tornou um Império Rival, tão gigantesco quanto o Império Britânico, e os dois dividiram o mundo entre si, o que julgou todo aquele período da Guerra Fria no nosso universo, no nosso mundo, que foi durante a década de 60, 70, 80, mais ou menos, onde se acirrou, 50, 60, 70, lá foi antecipado para o final do século XIX. Cada história do livro, desse livro Homens e Monstros, que é muito divertido, ele funciona como uma peça de um quebra-cabeça. É um evento, apenas mencionado em um texto, ele pode ser acompanhado com detalhes em outro. O personagem que morre numa história, por exemplo, ele vai ser melhor conhecido em outra. Mas não é só história alternativa, é literatura alternativa também. Os contos, eles são povoados de personagens famosos da literatura vitoriana, de especulação, como você vai encontrar o Nemo, o Robur, são dois personagens do Júlio Verne, que é o Júlio Verne, que é o grande autor da literatura especulativa, um dos pais da ficção científica, que surgiu nessa época, que a gente chama de Era Vitoriana. Vai encontrar também o Mycroft Holmes, que é o irmão do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, o Jack Wilmister Hyde, do Louis Stevenson e muitos outros. Então, além de ser história alternativa, o Flávio criou também uma espécie de literatura alternativa com personagens da literatura da época, da Era Vitoriana de Especulação, meio no estilo da Lígua Extraordinária, do Penny Dreadful. Quem curte Penny Dreadful vai gostar do livro, apesar de não ter a parte sobrenatural, mas tem todo aquele climão, tem até um conto aqui que mexe com aquele serial killer, o Jack Estripador, tem também um dos mistérios aqui do Jack Estripador dentro da Guerra Fria Vitoriana. Os contos são muito bem escritos, em um estilo que emula bem os clássicos que inspiram o livro. O Flávio deu algumas entrevistas falando que esse livro, e no final do livro ele fala abertamente, que é a homenagem dele aos grandes romances que ele lhe deu na infância, da Era Vitoriana, e para inspirar os novos leitores a conhecerem esse período ótimo. Eu adoro a literatura do final do século XIX, porque é muito bem escrita, a prosa é fantástica, fenomenal. Tanto a nossa literatura brasileira, os grandes autores que a gente teve aqui nessa época, quanto a mundial, a americana, a inglesa. Eu fiz mestrado em literatura inglesa e a G.I. eu tenho uma paixão por esse tipo de literatura. Então esse livro, para mim, encaixou perfeitamente o Curtir a Bessa. O tema que une os contos é a guerra. As narrativas emolduram questões éticas e morais de povos em guerra, questionando sobre o porquê que... o que que leva povos a entrarem em guerra e as consequências gravíssimas de se optar pela violência como estratégia de resolução de conflitos. Tem um toque filosófico nas histórias também, por trás, então é que eu gostei a Bessa. As histórias seguem a estrutura dos thrillers de Guerra Fria, com aventuras envolvendo espionagem, armas secretas, e para ter um orgasmo nerd em quem é nerd de literatura vitoriana de especulação, tem até um conto que bota os dois personagens do Júlio Verne, mais dois demais que tem, que é o Nemo, que é o capitão do Náuticos, do 20 mil lexos marinos, contra o Robur, o conquistador que tem aquelas fortalezas voadoras, clássicas do steampunk, da literatura steampunk, que é uma revisão daquela literatura feita lá nos anos 80, no final dos anos 80, né, e depois a gente pode até fazer um videozinho mais pra frente sobre steampunk, e o steampunk brasileiro, véio, ó, doido demais, a editora Draco tá publicando pra caramba, muito bom, recomendo os autores, tá? Então aí tem esse conto que é os dirigíveis do Robur, contra os submarinos steampunk, o Júlio Verne, o Nemo, né, ele luta em prol do Império Francês, e o Robur, que é um americano, em prol do todo o Império Britânico, que junta tanto o Império Asteca, que não foi destruído, que tem a Confederação Argentina e tal, e quanto os povos norte-americanos, que também não foram destruídos, e que existem, e forte, criaram uma civilização nos Estados Unidos, é bem legal. Então eu recomendo Homens e Monstros, pra quem quer conhecer o que se melhor, se produz de literatura especulativa atualmente, eu acho o Flávio um dos nossos melhores autores, fera demais, conheço ele, ó, o cara escreve desde moleque, assim, conheço ele, a gente, é, ele foi, ele, do meu colégio aqui em Belo Horizonte, né, e sempre escreveu, fez pés de teatro e tudo, e esse é um trabalho dele muito bom, gostei a beça, né, quem quer conhecer o trabalho do Flávio Medeiros Jr., né, que é conhecido no meio da literatura de steampunk, quem curte literatura vitoriana, então eu recomendo o livro pra quem curte literatura vitoriana, se você é fã, né, de Júlio Verne, H.G. Wells, Robert Louis Stevens, Arthur Conan Doyle, e muitos outros, tem uma lista desses livros no final do livro, é, cara, leia que você vai curtir o estilo, a prosa é muito elegante, muito, muito, é bem, bem escrito, bem revisado, né, e quem quer conhecer as obras que inspiram, né, e esse livro também inspira aos leitores a ler a literatura vitoriana e conhecer o gênero, quem quiser conhecer o gênero da ficção científica, de história alternativa e de literatura alternativa, esse é um ótimo livro também, dá pra dar porta de entrada pra isso, né, Então é isso aí, fica a recomendação, Homens e Monstros, esse livro é muito legal, do Flávio Medeiros, que eu li, e fica aí a recomendação e vamos continuar lendo, pessoal, porque ler é doido demais, ok, pessoal? Então, até o próximo Nitro Blog. Até mais!